Estamos de volta. E agora aquele giro que eu prometi lá no comecinho do programa. Vamos passar pelo Havana, vamos passar pela Mob, Trekking Field, Bolo da Madre e Hope. Acompanhada da querida amiga Katie Garcia. Vamos a esse giro junto comigo? Gente, mais um giro hoje. Nossa, que delícia fazer esse giro tão gostoso para mostrar para vocês o que existe de melhor na cidade. E hoje eu convidei uma pessoa muito bacana, uma consultora de moda, uma amiga querida, a Katie Garcia. E olha lá, ela está chegando aqui agora. Oi, minha amiga. Que prazer te rever, que coisa boa estar aqui contigo. Eu estou super feliz, sempre bom te ver. Então, eu estava falando para o pessoal que hoje nós vamos fazer o giro, mas melhora um giro com um belo carro, não? É, pois é. Vou conhecer um carrão, falaram para mim. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha lá na Jeep e ver com que carro nós vamos fazer o nosso giro. Vamos, que eu estou curiosa. Ai, estou empolgada para dar uma volta nesse Jeep aí, hein? E vai ser uma tarde deliciosa, porque além de carrão, né? Nós vamos falar de moda, fazer compras e tomar um café delicioso lá no Havana. Ai, estou louca para tomar esse café e falar de moda, hein? Vamos lá? Vamos. Bom, Kate, agora eu vou te apresentar o Batistella. Batistella, por favor. Oi, tudo bem? Ele, tudo bom? E tu, como vai? Deixa eu te apresentar a Kate. Prazer, Kate, tudo bom? Ele que vai nos emprestar um carro para tu fazer um test drive. Ela está querendo adquirir um carro. Tá bom. E nada como... E para que você vai querer meu carro? O que você vai fazer com ele? Ouvi dizer que eu vou dar uma volta na Times Square. Ah, então tá bom. Então eu vou emprestar para vocês um Compass Diesel, com 170 cavalos, um carro de nove marchas, super econômico. Você vai adorar. Você vai ser a referência hoje aqui na cidade, pode ter certeza. Ai, que bom. Quero experimentar. E de repente pode sair mais uma proprietária de um Jeep aqui? Também, por que não? Por que não? Você vai gostar tanto do carro que às vezes você pode até querer comprar. E eu faço questão de fazer um preço legal para você. Muito bem, então. Muito obrigada, Batistela. Até já. A chave está aqui. Bom, e aí, Batistela? Nos dá um toque aqui. Esse carro não precisa de chave. Não precisa colocar nada ali para ele ligar. Ele vai acionar o motor apenas apertando o start. Posso ligar? Com o freio, perfeito. O carro já está ligado. Se você quiser baixar um pouquinho o som, para a gente conversar melhor aqui. Você também pode baixar o som se você quiser no próprio volante, mudar a estação do rádio, tudo por aqui. Tá aqui. E para você sair, se você colocar o cinto, já está com o cinto de segurança, já, né? Sim. Se você colocar o drive, mas não põe ainda, mas se você colocar o drive e acelerar, ele naturalmente já solta o freio de mão, que é eletrônico. Está vendo o freio de mão ali, ó? Uhum. Então, ele sozinho já solta o freio de mão. Caso você também queira soltar o freio de mão, se você tiver com o pé no freio, você aperta o botãozinho para baixo. Esse daqui, né? Esse, para baixo. Aproveita o passeio aí. Tchau. Obrigada. Vamos lá, então. Nossa, quanta tecnologia, não, Kate? Maravilhoso, ainda até, ó, levinha a direção, nem saiu do lugar, já estou achando levinha. E pode sair mesmo? Estou pronta? Sai, gente. Bom, então, Kate, contar um pouquinho para o pessoal lá de casa, um pouco da tua história, né? Nós nos conhecemos há um certo tempo, nós fizemos trabalhos juntos, lembra? Um catálogo, fizemos poderosa, quando a tua neném era bem pequenininha ainda, mas, enfim, me conta um pouquinho da tua experiência. Tu é modelo, certo? Já atuou como modelo? Atuei por 10 anos, foi bem legal. Comecei, com 10 anos de idade eu modelava, né, Tânia? E foi bem gostoso, até os 18 anos trabalhei bastante, aí fui morar fora um tempo. Trabalhei na China como modelo, sempre estava no meio da moda, né? Sempre gostei bastante dessa área. E aí depois fui, me apaixonei pela consultoria de imagem, que foi quando a gente se conheceu. Foi exatamente quando nos conhecemos. E aí eu já estava na área há uns dois anos, engravidei da Clarinha, né? E aí a gente fez lá a poderosa, com a Clara Nenê, foi com a gente para cima e para baixo, né? Foi, né? Fomos em todos os lugares. E ela quietinha, boazinha, não deu nenhum trabalho. Foi a primeira poderosinha, né? É verdade, foi muito bom. E aí me dediquei a ser mãe aí, né? Por um ano, foi um momento muito especial da minha vida. E aí quando a gente é mãe, muda tudo, né? Muda, muda. As prioridades são outras. Viramos leoas, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fui me descobrindo, assim, como mulher, como profissional. Então, continuo atuando com a consultoria de imagem, mas abriram-se muitas portas, porque eu acho que também a gente muda nosso posicionamento, a gente fica mais madura, mais confiante, né? E estamos aí, trabalhando muito, né? Correndo, ajudando um monte de mulher aí. Isso, eu tenho visto um trabalho que você tem feito muito interessante. Me fala um pouquinho melhor desse teu projeto. É, então, assim, eu fui descobrindo que trabalhar com autoestima é a coisa que eu mais gosto, né? Na consultoria de imagem. Então, hoje o meu trabalho de consultora é muito pra trazer a melhor versão da pessoa à tona, assim, né? Pra ela se descobrir quem verdadeiramente ela é e transmitir isso através da roupa, né? Então, tem sido muito especial, porque às vezes a gente vê a roupa como algo separado da gente, né? E na verdade a roupa é uma parte da gente. Quando a gente se conhece melhor, a gente se veste mais livre, se veste mais feliz. Sim, sem dúvida. E existe uma tendência a se escravizar através da moda. Porque aquilo está usando, porque aquilo... e de repente aquilo nem é pra tua pessoa, pro teu porte físico. E isso realmente... eu acho muito interessante esse foco que tu dás pra esse tipo de consultoria. Tu faz realmente uma imersão na personalidade da pessoa. E eu acho que isso é mais importante até do que o que combina com o que. Aliás, eu acho uma coisa incrível, uma das coisas que eu mais curto, é quando eu te vejo as tuas combinações, né? Combinações nada combinadas, né? É! E eu venho de um tempo que a bolsa tinha que combinar com o sapato. É verdade! E que a gente tinha que combinar com o cinto se bobeasse. Então eu vim de um tempo que as coisas eram muito quadradinhas. E eu, de repente, eu vejo a Kate... Gente, é incrível! Ela usa uma estampa, ela usa uma lista, ela usa um poá, tudo misturado e fica divino. Ela consegue fazer um misto e é a cara dela. E ela consegue, inclusive, fazer isso com as outras pessoas. Sim. Porque as pessoas se sintam à vontade. Eu acho que essa é realmente a verdadeira consultoria. E sabe o que é legal ouvir você falando isso, Tânia? Fiquei até arrepiada na hora que você estava falando. Porque eu acho que nós temos muita dificuldade de combinar, porque a gente foi educado a combinar as coisas. Sim, sem dúvida. E aí, quando você escuta de uma pessoa que você pode combinar coisas diferentes no mesmo look, às vezes isso causa um desconforto enorme, né? E o meu trabalho é mostrar pra ela, com técnicas, que isso é possível. Que mesmo descombinando, existem formas de harmonizar tudo, né? E que isso está muito ligado à segurança que você tem da roupa que você veste. Então, acho que a roupa é uma forma de você se divertir também. Não pode ser regra, não pode ser pesado, né? Senão, não tem graça. Então, assim, eu sinto que você falando isso me deixa feliz. Porque eu estou fazendo um trabalho legal, né? Me saltam os olhos. Ai, eu adoro também, hein? Estampa de animal print. Se tem uma coisa que a gente gosta, é animal. Nossa, que coisa, né? E a coleção da MOB de inverno está incrível. É verdade. Já vi umas estampas que eu já quero. Olha aqui, ó. Pois é, né, Kate? Tu sempre fosse mais de estampa, né? Eu sou mais quadradinha. Olha. Essa aqui é muito linda. E vamos ver? Está enroscou aqui. Espera aí. Pronto. Olha que estampa linda. Gente, maravilhoso. As cores do inverno, né? São lindas, né? As cores do inverno. As cores do inverno, né? As cores do inverno, né? As cores do inverno, né? Aconchegantes. Que lindo. E olha esse recorte aqui, ó. Olha a elegância. Isso é um clássico, não é? É um clássico, não é? É muito. E você vê que é um tecido mais esportivo numa modelagem bem clássica, bem sofisticada. Lindo. Gente, muito elegante. Muito elegante. E essa calça aqui, meio montaria, ó. Linda, né? Bem confortável. Olha, eu tentei montar, Tânia, um look ousado. Você sabe que eu gosto de misturar coisas, né? Eu sei. Eu fico admiradíssima sempre. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma modelagem de calça, é tipo uma viscose, né? Estampada aqui. E aí eu trouxe uma camiseta, uma t-shirt bem básica mesmo, né? Com o tom de verde que tem na calça. E pra fazer uma mistura de estampas que eu adoro, eu trouxe o militar aqui. Que é uma estampa neutra, que funciona com tudo. E qual foi a técnica aqui que eu usei? A harmonização das cores. Então, eu peguei um tom de verde que tem no colete, que tem na camiseta e ele tá presente aqui na calça também. Então, tudo fica harmônico. E pra dar um toque bem sofisticado, um colar todo brilhante aqui de pedras. Pois é, eu te confesso uma coisa, que esse colar eu jamais pensaria, eu pensaria em qualquer outro look, menos no... É legal porque daí ele enriquece o visual, né? Acho que essas brincadeiras, elas são bacanas. Bom, muito obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Obrigada, adorei. Obrigada. Obrigada. Volto sempre. Tchau, linda. Tchau. Obrigada. Obrigada, que delícia de atendimento, né? Não é, Fália? Que delícia. Até a próxima, meninas. Tchau, beijo. Agora vamos até a Tracking Field. Vamos. Vamos ver o que tem pra academia. Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer, Kent. Tudo bem? Tudo bem? Bom, vamos lá. Como eu te falei, eu não sou muito atleta, porém adoro ver essas coisas maravilhosas. E de repente, hoje em dia, a moda fitness, ela não é só fitness, né? Exatamente. De repente, tem coisas que a gente pode usar no dia a dia, não tem? Com certeza. Acho que dá pra levar muito do seu estilo pra academia. Eu já vi umas peças aqui que eu gostei bastante. Bom, então começa a me mostrar tudo, que eu quero ver tudo. E aí, Kate? Deixa eu ver. Eu amei. Uau! Amei, amei. Que look maravilhoso. Lindo demais, né? Nossa. Esse detalhe na lateral. Rola em qualquer horário, né? Em qualquer lugar que tu vá. Adorei. O bacana é que dá pra usar separadas as peças também. Eu já fico imaginando. Sim, sim. Várias composições. Se bobear uma pantalona com um salto, uma outra blusa, maravilha. Adorei. Perfeito. E aqui, moda masculina. Olha que linda essa jaqueta aqui, ó. Tá vendo só? Eles não têm desculpa nem pra imunamento na academia, hein, Tânia? Não tem mesmo. Não tenho. Olha isso. Que linda essa jaqueta aqui. E olha aqui, gente. Olha essa bermuda. Que linda, gente. Não, eu adoro essa carinha bem despojada, né? É uma coisa bem... Bem linda. Moderna. Obrigada. Obrigada. Adorei. Agradeço a vocês. Eu acompanho vocês. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Veja um beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Kate, mais dois passos e vamos pra Roupe. Olha que delícia isso. É tudo de bom, né? Vamos lá. Tô amando esse passeio aqui. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, eu estou trazendo minha querida amiga Kate. Ela é consultora de moda e eu vim apresentar o Times Square inteiro, tá? Nós já passamos pelas outras lojas e agora eu gostaria que ela mostrasse um pouco da tendência da lingerie, né, Kate? Eu já vi várias coisas aí, ó. Eu já estou mostrando. Nossa, eu já vi também. Te confesso que eu também já dei uma espiada lá de longe. Mas eu gostaria que a pessoa que entende mesmo me falasse um pouco sobre as tendências, principalmente de sutiã, porque sutiã antigamente era uma coisa só, né? Hoje a gente tem milhões de opções de bojo. Hoje virou acessório, né, lingerie? É, virou acessório. É totalmente... E uma coisa que eu acho incrível que, pelo que sei, só a Roupe tem ou foi uma das primeiras a fazer, o sutiã é exatamente do tamanho do corpo da pessoa, né? Respeitando as... A silhueta, né? Isso é muito especial, porque o sutiã adequado vai tornar o look mais interessante, né? Às vezes, se a gente não veste bem um sutiã, não valoriza o look. Então, uma coisa faz parte da outra, é essencial, né? E eu já vi ali um body com couro que eu gostei bastante, né? Aliás, eu já vi ali a Roberta. Deixa eu te apresentar a Roberta, é a gerente do Times Square. Olá. E a Roberta, ela nos atende aqui com todo esse carinho. Tu viste pelas outras meninas, né? Todo esse carinho. E eu já vi que ela tá com uma trena ali, é bem isso? Isso, né? Então, quando a cliente vem até a roupa, a gente tira a medida do tronco pra começar a análise pra indicar o sutiã perfeito. O sutiã que vai ficar mais confortável e dar a melhor estrutura pra cliente. Pra roupa ter um melhor caimento também. Maravilhoso. Mas, sem dúvida, porque às vezes a pessoa tem as costas muito largas, um pouco... É o meu caso. Um pouco peito e, às vezes, o contrário também, né? Tem uma série de coisinhas, né? Tem um peito, um pouquinho mais... Mais bolso, né? Então, a gente vai encontrar o sutiã perfeito pra mim. Ah, então tu vai achar que encontrar o sutiã perfeito pra mim e pra Kate. Sim. Tá bom? Ai, obrigada. Muito obrigada, obrigada. Eu gosto bastante dessa questão do tamanho das taças, né? Você viu que elas trouxeram pra você? E aí, a alça é mais larga pra sustentar o peso também, né? Sim, pra sustentar, exatamente. Pra te dar conforto. E o que é importante pra gente também são as laterais. Sim, muito. As laterais é muito importante pra aquela gordurinha desagradável que fica embaixo do braço. E, bem, aqui no meu caso, por exemplo, né? Eu tenho o seio menor e as costas mais largas. Então, é interessante também a gente ver que tem esse espaço na lateral, né? Que deixa mais confortável também o sutiã no corpo. E uma outra coisa que, aliás, eu já vim aqui buscar, é cinta. Modeladora? São modeladores. Cinta modeladora. Eu acho que existem não só as mais gordinhas, como no meu caso, mas como aquela mulher que faz uma cirurgia plástica, que fez algum procedimento, alguma coisa assim. Sim, mesmo algumas que são magras, né? Exatamente. Pra roupa ter um caimento melhor. Um caimento, é. Pra quem não marque. Então, esse daqui, ele é sem cintura lateral, ele não vai marcar. Embaixo também, né? Ele tem um corte perfeito eletrônico embaixo, que não vai fazer o estrangulamento da coxa. E ele só vai atuar na compressão na região problemática. No caso aqui, seria a barriguinha. E aí, na coxa, ele vai dar uma uniformidade, não formando aqueles culottes laterais. Bom, chega-se à conclusão que na roupa, tu encontra elangeir pra todas as mulheres. Com certeza. E isso é muito importante, né? Porque nós, gordinhas, sofremos um pouco com essa discriminação. Mas a roupa, então, estamos tranquilas. Tanto uma magrinha, quanto uma gordinha. Com certeza. E com muito conforto. É, isso é o melhor, né? Com conforto. Roberta, muito obrigada. É muito bom estar aqui na roupa. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, agora, Havana. Delícia. Chocolate maravilhoso, doce de leite. Aquilo lá é uma loucura, uma tentação. Vamos que eu tô precisando ainda, docinha. Que tarde maravilhosa, hein? Fala sério, vamos lá? Eu adoro, Itânia, vamos. Kate, a Clarinha vai amar. É, eu já bati o olho, já pensei nela na hora. Olha isso, que coisinha fofa. Que delícia, né? A mãe come o chocolate e dá a tiara pra filha. Perfeito, olha. Vou encontrar a criança, coitada. Não, senhora, pra ti. Não, eu vou levar isso. A bunda é esse aqui. Olha, esse daqui é branco com cookies recheados, doce de leite e limão siciliano. Que delícia, hein? Nossa senhora. E pra quem não gosta de ter um doce, esse daqui é uma ótima opção, eu adorei, ó. Meio amargo e recheado de doce de leite também. Gente, tem a opção dos coelhinhos, né? Eu gosto de fazer pro meu neto, eu gosto de fazer ninho. Ai, eu adoro também. Eu acho que sempre tem que ter um coelhinho. Tem que ter um coelhinho. Do ninho. E é uma ótima opção de presente, né? Dá uma lembrancinha dessa, eu ia adorar ganhar. Delicioso. E depois também não dá. Não precisa? Olha. Alfajor. É o melhor. Isso é o melhor, né? A gente sabe que é o melhor. Então como opção de presente do Vasco, nossa. Uma delícia, eu ia adorar ganhar. Nem precisa ser um ovo, na verdade. Olha, eu também adoraria. E tem opções. Tem, tem pra todo mundo, né? Os potões de doce de leite que são maravilhosos. E o doce de leite me enbalaram, né? Uma coisa incrível. Bom, uma delícia como sempre aqui, né? Mas agora eu quero te levar num outro lugar que é do grupo também. É o Bolo da Madre, super conhecido na cidade. Ai, adoro. O melhor bolo da cidade. Só que eles acabaram de mudar de endereço e eu queria dar uma conferidinha como ficou. Vamos até lá? Eu quero conhecer, vai ser muito bom. Então tá bom, vamos lá. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Nossa senhora, olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei se tu já conhece aqui. Sim. Agora eu posso te dizer uma coisa. Não existe em toda a minha vida, e olha que tem chão aí, hein? Bolo mais fantástico do que esse. Esse red velvet é maravilhoso. Esse aqui, ele é... Esse aqui, ele é... É um red velvet. Ele é maravilhoso. Mas, gente, eu não tenho a mínima dúvida. Vou falar agora só pra você aí. Ó, é esse aqui. É o The Best. Olha, até saliveia aqui. Que lindo. Maravilhoso, né? E eu tenho certeza que está tão gostoso quanto... Só pelo jeito que veio vibrando. A gente sabe que tá bem macio, hein? Deve ser super leve. A massa é muito leve. É uma das características aqui do Bolo da Mato, né? Exatamente essa massa leve. Bom, vamos começar? Tá, então vamos nessa. Perfeito. Bom, fizemos, tivemos uma tarte de princesa. Vamos cobrir uma tarte de poderosa, né? Revembrando nossos tempos, né? Então, começando lá pela Mobi, depois a Trekking Field, depois a Hope, cada lugar maravilhoso. Foi uma delícia. Havana, né? Podemos... Conseguimos dar umas opções de... Jogos de Páscoa. Jogos de Páscoa fantástica. A Páscoa chegando aí. E aqui, do Grupo, né? Esse espaço novo. Você tá sabendo que é quinto? Logo aqui do lado vai abrir uma... O quê? Eu tô sabendo. É bárbaro, né? Agora eu só não sei quais são as outras duas lotas. Eu tô numa curiosidade. Eu também. Eu até ia te perguntar se você sabia. Não, não sei. Eles estão guardando esse segredo a quatro chaves. A mil chaves. Com certeza nós viremos aqui nas inaugurações. E quero te agradecer imensamente por essa tarde gostosa, por esses momentos incríveis que deu pra matar saudades. E logo logo a gente faz outro giro. Hora que inaugurar aqui do lado. O que tu acha? Fechou. Convidada? Aceita? Aceito. Obrigada, viu, Tânia? Obrigada você, Kate. Muito obrigada. Muito bom. Tchau, gente. E aí, gente? Gostaram do nosso giro? Delicioso. Não, como é bom fazer compras. Quero agradecer ao Batistela da Gip Balila que nos emprestou esse carro incrível, esse Compass, versão Longitude a Diesel. Um carro maravilhoso. Bom, fazer os agradecimentos de sempre também. Ao Tiago, pela produção de cabelo, excepcionalmente a Balé. Quero mandar um beijão pra todos os gremistas que, nossa, somos campeões gaúchos. E uma boa Páscoa pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.